What é uma palavra em inglês muito usada, muito conhecida, que significa o quê, o quê. Mas você pode substituir o what por outras palavras, você sabia disso? What's up, learners! Júnior Silveira aqui, seu professor de inglês online, mensageiro da brilhagem. Hoje eu vou te explicar, vou te mostrar na verdade, ou até fazer você relembrar de outras maneiras de dizer what em inglês. Então, se você já gostou da ideia, deixa o like nesse vídeo para ficar feliz, inscreva-se neste canal e compartilhe com seus amigos. Me segue lá no Instagram também. Vamos lá, what, vou colocar aqui, flash, what. O quê, qual, né? What, o quê? What, what's your name? Qual é o seu nome? Tem essas duas traduções. Só que o what que eu vou ensinar para vocês hoje é quando alguém te faz uma pergunta, te fala alguma coisa e você não entende o que a pessoa disse e você quer buscar uma clareza, você quer entender o que ela falou. Então, aí você responde o quê? Como é? E ao invés de falar what, você pode dizer, I beg your pardon? I beg your pardon? I beg your pardon? Say it, repeat. I beg your pardon? Pardon? Tem um um. Pardon? I beg your pardon? Ou seja, é como se fosse assim, desculpa, como é? Algo nesse sentido. Ao invés de você falar, quê? Hã? O quê? Não. I beg your pardon? Fica mais bonito, fica mais, né? Polite. Uma outra forma de você dizer o quê, quê em inglês, nesse sentido, é quando alguém te fala uma coisa e você, excuse me, excuse me, excuse me, além de significar com licença, que é muito comum, você deve conhecer excuse me assim, também é usado para quando você não entende o que uma pessoa disse. E ao invés de você falar quê, hã? Você fala, excuse me, excuse me, excuse me, só que em pergunta, né? Com interrogação aí. Então, ao invés de what, você pode usar, I beg your pardon? Excuse me? E tem outra aqui, ó, say it again, please, ou say it again, please, say it again, please, say it again, it again, ou it com again, it again, say it again, please, ou seja, diga novamente, por favor, fale isso novamente, por favor, algo nesse sentido. Say it again, please. Então, vamos lá, I beg your pardon, excuse me, say it again, please, e tem outra aqui, ó, que eu anotei na minha cola, que é muito comum, eu ouvia bastante quando eu morei lá, os americanos falavam assim, what's that? What's that? What's that? Como é? Algo nesse sentido, né? Como é? What's that? Alguém te disse uma coisa e você não entendeu, what's that? E essa daqui é bem conhecida, I'm sorry, I'm sorry. I'm sorry, que é me desculpe, mas você pode usar quando você não entende alguém. Ah, até no português a gente usa, né? Desculpa, como é? I'm sorry, I'm sorry, e aí você responde como se fosse uma pergunta, né, com uma entonação de pergunta. I'm sorry, e lembrando, né, que o excuse me você também vai responder com uma entonação de pergunta. Então, recapitulando, quando alguém te disser uma coisa, te fizer uma pergunta e você não entender e quer pedir explicação dessa pessoa novamente, tipo, o quê? Como é? Você pode dizer, I beg your pardon, excuse me, say it again, please, what's that? What's that? De pergunta, né? I'm sorry? Perguntando também. Ao invés de falar só, what, what, what. Me segue lá no Instagram, eu posto muitas dicas, muitas outras aulas em inglês que com certeza vão acrescentar muito nos seus estudos. Os links todos estão aqui embaixo, assim também como na lista de espera do meu curso, o método ACT, e tem outros cursos de inglês lá que você pode conferir. Não vá embora ainda, não feche esse vídeo, porque eu separei aqui outros dois que com certeza vão agregar muito e muito nos seus estudos de inglês. Eu sou Júnior Silveira, and that's it for today. Thank you so much guys for watching, e lembrem-se todos vocês, lembrem-se, see you around. Bye.